Obrigado. 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 E também hoje temos programada ou agendada a reunião entre o equipe negociador chino e o de Estados Unidos, essa reunião telefônica tão prometida há algumas jornadas. Veremos se o dia de amanhã temos algum tipo de referência sobre a mesma. Com respeito às monedas, temos tido uma dinâmica um pouco dispara. O dólar se fortalece frente a monedas emergentes, mas perde valor frente a outras monedas de referência. Recuerda o que dijimos sobre o Banco Central de Japão. Algunos esperaban alguma inyecção de liquidez adicional. Isto não se materializou. Por tanto, houve até o momento, ou seja, veniu registrando até o momento um fortalecimento do yen. O mesmo aconteceu com o Banco Central de Suiza. Mantuvo a taxa de interés em menos 0.75%. Não anunciou medidas adicionales de expansão de liquidez. Isto também fortaleceu o franco suizo, que são as duas monedas que mais fortalecem em conjunto com o yen durante o dia de hoje. Assim que, interessante ver como o dólar, então, está relativamente stable. Uma dinâmica mixta. Em as monedas que perdeu valor, obviamente, se destaca o Real de Brasil. Depois de esse recorte de 50 pontos básicos por parte do Banco Central. E haver deixado a porta aberta para recortes adicionales. Bajo a expectativa de que a inflação se mantendrá por debaixo de sua meta de largo plazo, incluso no ano 2020. E um fato interessante tem que ver com o Banco Central de Argentina. Que, pois, esta mañana confirmou a nova taxa de referência de corto plazo. A qual aumentou do 58% ao 78%. E, além disso, o governo declarou a emergência alimentar em este país. Com respeito ao tema de commodities, temos tenido um repunte nos preços do petróleo. Se acerca o WTI novamente aos 59, 60 dólares o barril. O dia de ayer, a Arabia Saudita dava mais detalhes sobre o ataque recebido. Dice que foram empleados um total de 18 drones, 7 misiles, todos de tecnologia iraní. Os drones com alcance de 1.200 km, os misiles de 700 km. E por isso diz a Arabia Saudita que não é possível que estes misiles sejam lançados desde Yemen. Porque não tinham alcance suficiente para afetar as refinerias que foram atacadas. E por isso insiste em sua teoria número 1 de que foi lançado desde o norte do país. Ou seja, parte do território iraní que, de alguma maneira, pode estar influenciado por as forças armadas iraníes. Ou desde o mesmo território iraní. Algo que Irán ha venido novamente negando e amenazando com que, se recebe algum tipo de ataque, eles responderão novamente. De todas maneras, o mercado petróleo relativamente tranquilo. E ayer, contrário ao esperado de uma caída nos inventários do petróleo, foi um aumento nos Estados Unidos, cercano ao millón de barril. Com respeito ao mercado de renta fixa, hoje, vemos um leve, ou veíamos um leve descenso, de dois pontos básicos, três pontos básicos em dos tesouros. Se acelerou um pouco nos últimos minutos, quatro pontos básicos em este momento. Em Europa, relativa a esta vila, como mencionábamos, a Reserva Federal recortou a taxa de 25 básicos, de acordo com o antecipado. As apostas de os diferentes, ou os pronósticos de os diferentes membros da FED, não aparecem em exceso expansivo. Só sete de os 17 membros creem que se necessita um recorte de mais. Isso, por suposto, motivou o tweet do presidente dos Estados Unidos, dizendo que a FED não tem agalhas e não tem visão suficiente para gestionar a política monetária. Ao mesmo tempo, a FED, e em meio disso que temos visto já por três jornadas consecutivas, esse desalineamento da taxa repo frente a sua taxa de referência, essa taxa repo que, em teoria, a semana passada, de acordo com a ICAP, alcançou niveis do 10%, quando a taxa de referência estava entre o 2 e o 2,25, mantém, então, as operações de corto plazo por terceiro dia consecutivo. O 75 bilhões de dólares está irrigando a FED al mercado como um mecanismo para que essas taxas de referência de corto plazo estén alineadas com sua taxa de política monetária. E também anunciou que a taxa de contracção da FED descenderá a niveis do 1,8%. Estas taxas são interessantes, tendo em conta que eles querem reforçar o mensagem de amplia liquidez. Algunos membros do mercado esperavam algo desde o ponto de vista do quantitativo e-sing por parte da Reserva Federal para ajudar a estimular um pouco mais a liquidez. Isso não ocorreu. Isso é tudo por agora. Os deixamos com Natalia. Recuerden, dinâmica do mercado de acionário, pois não muito afetada em aparência por a decisão da FED ou a decepção de alguns inversionistas com respeito a FED que não seja tão expansiva. Desde o ponto de vista de monedas, dinâmica mixta, emergentes cayendo, outras monedas de reserva fortaleciéndose. E em petróleo algo de rebote, a pesar de que os anuncios não são muito alcistas. Isso é tudo por agora. Os deixamos com Raúl, Daniela e Jairo Alonso em Informe Colombia. Obrigada, Daniela e Jairo Alonso e as expectativas a futuro. Também se publicaram os dados de balança comercial, onde aumentou o déficit por um crescimento de 5% anual em as importações, principalmente por o 3.2% no grupo de manufacturas. O 25.9% do total das importações são originárias dos Estados Unidos, seguidas de China, com 21.4%. Por outra parte, a empresa Metro de Bogotá ampliou até o 3 de outubro o plazo para que cinco consorcios precalificados presenten as propostas para a construção da primeira linha do metro, estimada em 14 bilhões de pesos. Se enfatizou que a ampliación do plazo não afetará a fecha final de adjudicación do contrato predista para o 21 de outubro. Os deixamos com o Raúl para o informe do mercado accionário. Obrigada, Daniela. Por o lado, o Colcap, a jornada do dia de ayer se mantiveu relativamente estable, teve umas leves desvalorizaciones, principalmente destacar, a pesar de que o mercado esperava uma redução de 25 pontos básicos por parte dos membros da reserva federal, o que gerou essas desvalorizaciones foram as expectativas ao futuro, onde, ao parecer, a taxa se mantendría inalterada no que queda do ano, por o lado, volúmenes. Também se observaron volúmenes relativamente baixos, tan solo se negociaron 107 mil milhões de pesos, onde a acción mais negociada foi Copetrol, de novo, com 26 mil milhões. A acción mais valorizada foi Grupo Bolívar, com 3%, o qual registrou um novo máximo histórico de 68 mil pesos, e a maior desvalorización foi Grupo Sura, com 1,8%. O dia de ayer esperamos que essa estabilidade se mantenga no Colca, podemos ver leves valorizaciones tendo em conta a recuperação dos preços de crudo, sin embargo, as expectativas de crescimento da OCDE poderiam generar maiores temores de uma aceleración econômica mundial, sin embargo, apesar dessa notícia, o início de VIX se mantém relativamente estable, está por debaixo de los 15 mil, dólares. Por outra notícia, Grupo Nutres anunciou a adquisición de uma companhia norteamericana chamada Cameron's Coffee, esta é uma companhia estadunidense a qual registrava a corte de ventas de julio de 2019, é a dizer, as vendas 12 meses, uma venda por 72 milhões de dólares, a transcrição foi realizada por 133 milhões de dólares, como tal, não se tem mais informação por o lado de VIX, dá margens, então, como tal, e nem tampouco os múltiplos de a transação, não se pode dar como uma opinião acerca de essa, estaremos à espera da conferência da companhia, onde esperemos que nos dê mais detalhes dessa transação. À sua vez, segundo diferentes analistas, essa adquisição impulsa, é o passo ao retailer moderno nos Estados Unidos e também ajuda a capturar maiores sinergias necessárias no país norte-americano. Por outra parte, EPM anunciou o dia de hoje que aplazou a reclasificação dos agentes interessados em ISA até o 26 de setembro do presente mês, é a dizer, aqueles interessados ir até o 26 de setembro para poder fazer sua proposta. Por outra parte, EPM ha recebido acumulados 702 mil milhões de pesos tenendo em conta a primeira etapa de ISA, a venda de uns activos em Chile e também receberá uns recursos adicionales por MAFRE, principalmente por a polícia todo-riesgo, os quais poderiam rondar entre uns 2.556 milhões de dólares e 628 milhões de dólares, é a dizer, como mínimo, EPM receberia 1.8 bilhões de pesos aproximadamente, isso poderia cada vez mais melhorar o panorama para o que é hidroituango. A sua vez, ISAGEN anunciou no dia de hoje que inicia uma requisição de acções desde o dia de hoje até o 31 de outubro a um preço de 4.130 e os recursos utilizados para esta requisição são os dividendos do trimestre. Por as estratégias, tanto Ecopetrol como Preferencial Banco Bancolombia Bancolombia Ordinária mostram o melhor comportamento ao ocorrido da fecha do lançamento das estratégias. Sin embargo, o Grupo Surá borrou as ganancias, valoriza o 0.4%. A pesar de que Bancolombia está cerca de novos máximos históricos, o Grupo Surá sigue rezagada e já tem uma subvaluação contra o portafolio de mais do 18%. Esperamos que isso deveria corregir no longo prazo. A sua vez, tanto CEMEX como Preferencial Semargo são as de maior desvalorizaciones. Por lado CEMEX é o 2,5% e de Preferencial Semargo é o 3,7%, aunque ainda se mantém distante da nossa zona de estoplos. Por lado do ponto de vista técnico temos a acción de Preferencial Bancolombia, a qual é a jornada do dia de ayer mostrou importantes valorizaciones, cerrou sobre os 43.450 pesos, finalmente logrou vulnerar de novo esos 43.000 pesos, e segundo indicador técnico a tendencia sigue sendo al alza, consideramos que mantenemos a perspectiva positiva sobre o sector financiero, en caso de que aumente o apetito por activos locales, teniendo en cuenta maior liquidez en el mundo ante a decisión de la Reserva Federal, e também o Banco Central Europe disminuindo tasas de referencias, esperamos que acerque a nosso máximo e preço objetivo de 45.000 pesos, sin embargo, isto dependerá do entorno internacional, e finalmente temos a acción do Grupo Sura, a cual é completamente a outra cara da moneda, temos aum Banco Colombia, que é o máximo histórico, o Grupo Sura se mantiene todavía quedada, sin embargo, segundo indicador Tending sigue siendo al alza, consideramos que estructuralmente sigue siendo una apuesta muy interesante, ya que tan solo por el valor de su portafolio está desvalorizada de más de un 18%, y a eso hay que sumarle también las buenas perspectivas que tiene la compañía a largo de la región, es decir, si estamos hablando de Grupo Sura, tendrá un potencial de valorización desde el punto de vista fundamental superior al 20%, contemos la perspectiva positiva y esperamos, aunque sin embargo esta se ha venido quedada, teniendo en cuenta principalmente condiciones de mercado, cabe recordar que los fondos de pensiones están sobre el límite legal regulatorio y los extranjeros han observado poco apetito por esta especie, este fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. el dólar no ha ocurrido una gran volatilidad durante las últimas jornadas, 3.374 cotización actual del dólar, ayer había cerrado en los 3.372 solo sube cerca de 2 pesos durante la jornada, negociados 1.066 millones, mantenemos esa expectativa o esos niveles de referencia del 3.360 como posible nivel de soporte y de hecho el siguiente nivel estaría alrededor del 3.380 como nivel de referencia, ese es como el estrecho canal en el que hemos estado negociando, las rupturas implicarían si es al alza, siguiente nivel el 400 y si es a la baja pues digamos algo que se ve en este momento un poco difícil que es el 3.320 entonces por ahora recuerden estrecho rango de negociación 3.360 3.380 y pues en este momento el mercado estará muy pendiente de las conclusiones de la reunión entre los Estados Unidos y China y si hay algún tipo de filtración hacia la prensa de si han sido positivas o no eso es todo por ahora en renta fija los dejamos con Daniela y con el señor Jairo Alonso recordamos nuestra recomendación actual para el corto plazo títulos IPC para el mediano plazo entre 1 y 3 años títulos con cupón fijo con opción diversificación en títulos IPC para el largo plazo nos mantenemos una recomendación neutral por el lado de las tasas de negociación seguimos observando desvalorizaciones en los títulos de deuda pública sobre todo los títulos TES VR donde a plazos de un año tienen desvalorizaciones de 14 puntos básicos para los títulos para los títulos de deuda corporativa los títulos con mayores valorizaciones son los títulos IPC a plazo de 5 años con valorizaciones de 5.5 puntos básicos los títulos IBR presentan valorizaciones en un año de 3.5 puntos básicos en la jornada anterior tanto los títulos con vencimiento a 2024 como los títulos a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.11 y 5.83% respectivamente la curva de títulos en pesos se valorizó 3.4 básicos en promedio mientras que los títulos denominados en UBR presentaron valorizaciones de 1.55 puntos básicos en promedio los segmentos medio y largo se valorizaron 1.87 y 2.63 puntos básicos respectivamente por lo que la curva se contrajo 3.4 puntos básicos en deuda corporativa se operaron alrededor de 37 mil millones a través del sistema transaccional y 1.120 millones por registro lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2022 seguido con tasa fija vencimiento a 2020 la nación tiene programado para el día de hoy giros por 1.48 billones de los cuales 1.35 billones se atribuyen al pago de cupones de los testas a fija con vencimiento en septiembre del 2030 por otra parte el día de ayer el banco de occidente realizó la emisión de bonos ordinarios por 400 mil millones su calificación triple A y las tasas de corte que quedaron y pese a 3 años 1.75 tasa fija 5 años 5.83 y pese a 10 años entre 2.63 aquí es importante destacar que las tasas de adjudicaciones estuvieron acordes a lo que se está encontrando en el mercado y está en línea con las referencias que el departamento está recomendando eso es todo por el día de hoy no olviden seguirnos en nuestras redes sociales los esperamos el día de mañana en un nuevo comité buen día